É um podcast sobre propósito, né? E propósito é o caminho. Você fala, foi o universo que me trouxe. Você é o universo. Eu gosto dessa palavra, universo, sabe? Você é, entende? Eu gosto. Nós somos, a Kabbalah diz, né? Nós somos faísca da luz do Criador. Por isso somos alguma coisa, não a gente não é nada. Então, quando você começa o seu caminho, você tem uma certeza, tudo começa no autoconhecimento. Quando você sabe quem é você e você vai trilhando o seu caminho, mesmo que seja uma faísca de certeza. Não precisa ser aquela certeza, eu sou assim, eu funciono assim. Não fiz o código essencial com a Carol ainda, então não sei exatamente sobre mim. Mas você vai caminhando e a vida vai te respondendo, ainda que você não perceba as escolhas conscientes e inconscientes que você faz todos os dias. Por isso é tão importante entender o seu funcionamento. Você não precisa saber onde você vai chegar. Você precisa saber que você vai chegar. Vai, assim. E o propósito é o caminho, não é o final. Não tem final, gente. Que final? E o propósito é o final. E o propósito é o final. E o propósito é o final.